Meu Grande Amor Com esse encontro da gente O seu olhar atraente Quase morro de vontade Senti vontade de levá-lo para a cama Vê você dizer que ama Sentindo o mesmo prazer Se eu lhe perder Eu não quero mais ninguém Porque você me faz bem Vou amá-lo até morrer Se eu lhe perder Eu não quero mais ninguém Porque você me faz bem Vou amá-lo até morrer Quero você Pra ser dono do meu trono Na minha noite de sono Com você quero dormir Irei sentir o seu corpo do meu lado Meu eterno apaixonado Jamais irei desistir Irei sentir o seu corpo do meu lado Meu eterno apaixonado Jamais irei desistir Quero sentir da boca o seu beijo quente Pra nosso amor ir em frente Não quero ouvir um não Meu coração já lhe entreguei de presente Chamarei daqui pra frente Pra zelar nossa união Meu coração já lhe entreguei de presente Lhe amarei futuramente Pra zelar nossa união Quero sentir seu corpo no meu tocando E o meu olhar cariciando Se gostar lhe darei mais Faça de mim a mulher mais feliz do mundo Por esse amor tão profundo Não lhe deixarei jamais Faça de mim a mulher mais feliz do mundo Por esse amor tão profundo Não lhe deixarei jamais Não lhe deixarei jamais Faça de mim a mulher mais feliz do mundo